Na noite passada alguém sorria e zombava quando falava em você, viu? Alguém zombava e zombava da sua fé quando o seu nome foi mencionado. O seu nome foi mencionado durante uma conversa e nessa conversa essa pessoa sorria, essa pessoa zombava quando o assunto era o impossível que você sempre dizia que ia se tornar possível. Alguém zombava e alguém zombava da tua fé e dizia, coitada, ela anda muito iludida. Só que o sonho vai se tornar realidade, viu? O impossível vai se tornar possível, porque o senhor vai determinar a sua bênção e a sua vitória. O senhor vai mover o mundo espiritual e quando ele movimentar o mundo espiritual, as coisas vão começar a fluir, as coisas vão começar a acontecer. E você vai ver que o impossível vai se tornar possível. E quem zombou, quem sorriu, vai te apraudir de pé. Porque o senhor vai começar a criar uma situação, e uma situação que muitos vão ficar de queixo caído, viu? Muitos vão ficar de queixo caído e surpreendido porque o senhor vai começar a te direcionar em um negócio próprio. Você vai começar a prosperar, porque quando Deus dá a direção, as coisas começam a acontecer, a fluir. Deus vai te direcionar no negócio próprio, e através desse negócio próprio, você vai começar a prosperar. Deus não vai usar ninguém para te dar um valor específico, não. Deus vai te direcionar no seu próprio negócio. O que Deus vai fazer na tua vida é para nunca mais você passar o tempo de escassez. Para nunca mais você passar a prova que você passou na sua vida financeira. As coisas vão começar a fluir, vão começar a acontecer, e vai acontecer por esses dias um sinal de Deus. O senhor vai te direcionar no seu próprio negócio, e nesse próprio negócio, você vai começar a ser honrado financeiramente. Você crê? Toma posse.